Oi, eu sou o Zaqueu da Marlene. Oi, sou a Marlene do Zaqueu. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Qual é a minha esposa? Criação de filhos. É fácil, não? Fácil. Você teve dois? Verdade. Mas, criação de filhos, nós vemos que é difícil criar os filhos, não é? Mas, com o Senhor, o Senhor nos dá capacidade, não é? E eu quero deixar um versículo para os pais que se encontram em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 27, que diz Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Então, nós temos que edificar a nossa casa. E o melhor dos filhos, que eu acho, era quando fazíamos o esculto doméstico. Tão lindo, muito lindo. Verdade. Ué, botava gravata, meu marido botava gravatinha. Coisa linda mesmo. E tinha três aninhos, né? Três aninhos. É verdade. Mas, muito lindo. O tempo passou rápido, hein, minha esposa? Muito rápido. Jesus amado. Mas, minha esposa, pegando a sua brecha, tem dois personagens da Bíblia que eu acho que é um exemplo para os dias atuais. Um, o evento negativo, e o outro positivo. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, olha a expressão de Davi. Quando Davi sabe que seu filho Absalão morreu, ele chora dizendo, meus povos, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti? Absalão, meu filho. Meu filho Absalão. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Olha a expressão de Jó quando soube do acidente da sua família. Jó, capítulo 1, versículo 21. Quando Jó soube que seus filhos morreram, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual o motivo de resposta tão diferente para eventos semelhantes? Davi conquistou o universo. Podemos dizer que conquistou até o planeta, mas não conquistou a sua família. O que adianta é ganhar o mundo todo e perder a sua família. Jó, diz a Bíblia, que ele orava antes pelos pecados dos seus filhos. Dois fatos, duas atitudes totalmente diferentes. Não é, minha amada esposa? É verdade. E a palavra de Deus cuida dos teus negócios lá fora. Tem muitas pessoas que levam para dentro de casa os seus problemas do trabalho. Não, cuide da sua família, porque a sua família, você vai partir, ela vai ficar, não, papai, fazer assim. Então, cuide bem da sua família. Coloque na cabeça dos seus filhinhos, já pequenininho mesmo. Quando a Bíblia diz, ensina o teu filho ao caminho que deve andar, que nunca ele vai se desviar. E isso é uma grande verdade. Então, papai e mamãe, eduque seus filhos, ensine o caminho do Senhor. Lá em Deuteronômio, a gente fala dos filhos, andando no caminho. Enquanto você vai falar, é com a Bíblia na mão, no caminho, não. É de mãozinha dada, o seu proceder na rua, o seu proceder no carro, o seu proceder. Isso ele vai ficar, poxa, mamãe é assim, papai também. Então, coloque na cabeça dele que ele é um servo do Senhor. Minha esposa, me permita, me lembro quando nós saímos para pregar, levaram os nossos filhos. Verdade. Ele ficava olhando para o pai e para a mãe. Nós temos algo interessante, para falar para você. Quando você acabar de ver esse vídeo, nós estaremos fazendo um ato profético na vida dos seus filhos. Vamos profetizar que o seu filho vai ser um advogado, o seu filho vai ser um médico, o seu filho vai ser um engenheiro. Porque as palavras têm o poder sobrenatural. E olha que a Bíblia fala sobre os nossos filhos. No Salmo 127, versículo 3, diz assim, Nossos filhos serão herança do Senhor. Repete comigo. Nossos filhos serão herança do Senhor. Minha esposa, Isaías 54, 13, repete comigo. Nossos filhos serão discípulos do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim, Nossos filhos serão profetas do Senhor. Você acredita? Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe. Eu sou o Zaqueu da Marlênia. E eu sou a Marlênia do Zaqueu. Tchau, tchau.